Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Cada vez mais turistas da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão têm mostrado interesse de vir ao Brasil. Esses países foram os primeiros a serem atendidos pelo visto eletrônico, uma iniciativa considerada de sucesso pelo Ministério do Turismo. De acordo com o levantamento realizado pelo Ministério das Relações Exteriores, o pedido de vistos eletrônicos dos quatro países beneficiados aumentou 48% em relação ao mesmo período do ano passado. O crescimento foi observado em fevereiro e março, quando a medida entrou em vigor, e com base na média de gastos dos turistas, a medida deve injetar na economia brasileira cerca de 164 milhões de dólares. Os americanos foram os que mais aproveitaram a facilidade, seguido dos australianos. A política de facilitação de vistos, o e-visa, faz parte do programa criado para estimular o setor de viagens no país e que pretende chegar a 12 milhões de turistas estrangeiros em 2022. Com o visto eletrônico, o processo de solicitação para entrada no país dura em média 72 horas. Antes, eram necessários 40 dias. Os países árabes representam, juntos, o quarto maior mercado dos produtos brasileiros no exterior. Em São Paulo, o presidente Michel Temer participou do Fórum Econômico Brasil Países Árabes. Durante o discurso, o presidente citou o crescimento de 20% no comércio entre o Brasil e os países árabes, que chegou a 20 bilhões de dólares ao ano e mostrou confiança na ampliação dessa parceria. Filho de imigrantes libaneses, o presidente Michel Temer lembrou dos laços existentes entre o Brasil e os países árabes, destacou as parcerias e a cooperação em áreas como energia e defesa e destacou que ainda existe grande potencial para ampliar e diversificar o intercâmbio comercial, que só no ano passado teve crescimento de 20%. Estamos negociando no Mercosul acordos de livre comércio com a Jordânia e com o Líbano e retomamos também conversas com o Marrocos e a Tunísia para fazer acordo de livre comércio e queremos ampliar, portanto, e diversificar nosso intercâmbio comercial, queremos alavancar nosso fluxo de investimentos. E para isso, não poderia haver melhor momento do que este que agora estamos vivendo. Aquele que hoje os senhores percebem do Brasil, porque nós estamos saindo, convenhamos, da pior recessão da nossa história e ingressando numa fase de crescimento cada vez mais vigoroso e sustentável. Juntos, os 22 países que formam a Liga Árabe são o quarto maior mercado de produtos brasileiros no exterior. As importações e exportações entre o Brasil e os países árabes somaram mais de 20 bilhões de dólares em 2017. O Brasil exporta principalmente produtos do agronegócio, como carne e grãos. Sua venda de carne bovina rendeu 983 milhões de dólares ao Brasil no ano passado. Os produtos que o Brasil mais compra dos países árabes são combustíveis e fertilizantes. A gente percebe que tem um potencial muito forte a ser explorado. Só que para isso tem que se conversar, tem que se acertar, fazer acordos, fazer troca de tecnologia, inovações e tal, e discutir muito. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também participou do fórum. Ele destacou que o país acaba de sair da pior recessão da história e citou algumas medidas do governo para a retomada do crescimento da economia, como o corte dos gastos públicos e a queda dos juros e da inflação. Nós temos a inflação mais baixa desde 1998, o ano passado, e eu gostaria de chamar a atenção que, por exemplo, a inflação do medida pelo INPC, por exemplo, que é um índice que calcula melhor a renda e o consumo, principalmente a cesta de consumo daqueles de menor rendimento, esse é o mais baixo da história. Então, a inflação, de fato, foi controlada por esse governo. Em última palavra, eu digo, invistam no Brasil. Vale a pena, porque nós vamos crescer cada vez mais. Muito obrigado. Xucra! O governo brasileiro manifestou grande preocupação com a violência na fronteira entre Gaza e Israel no último dia 30 de março, que deixou cerca de 17 palestinos mortos e mais de 1.400 feridos. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores expressou condolências às famílias das vítimas e pediu ainda o respeito ao direito internacional e humanitário. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR é a TV do governo federal. MÚSICA Legenda Adriana Zanotto